A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 9, versículos 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifeste nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam, Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram, e onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era dia de sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram aos fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus, esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, e tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes, este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele está enxergando? Os seus pais disseram, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando isso, não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogaio, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso, porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram, é maior de idade. Interrogaio a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe dar glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu, se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então, como é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele, eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo, tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso. Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso, que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe, tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que eu tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe, acreditas no filho do homem? Respondeu ele, quem é senhor para que eu creia nele? Jesus disse, tu estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele, eu creio o senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram isto e lhe disseram, porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fossem cegos não terias culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Caríssimo irmão, caríssima irmã, há uma semana atrás, nós entendemos que Jesus é água viva. Com o texto do Evangelho que ouvimos agora, para este domingo, nós o conhecemos como luz do mundo. Este sinal, feito por Jesus, a cura do cego de nascença, nos mostra aquilo que o batismo é para nós, a iluminação. No próximo domingo, nós nos encontraremos com Jesus, que é a ressurreição e vida. Água, luz, vida. Três dimensões da única realidade do nosso batismo, através do qual a graça de Deus nos envolve totalmente. Deus entra em nós, nós entramos em Deus, para vivemos com fidelidade a sua palavra, para experimentarmos a comunhão plena com Ele, e também uns com os outros. É assim que nós queremos viver a beleza da liturgia deste domingo. É palavra de vida eterna. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto